Música Sou peão de boiadeiro procurando paz O caminho das estrelas eu deixei pra trás Vou seguindo nesse mundo, nesta solidão Eu e o meu cavalo estraga de chão Vou pensando nela, triste ilusão Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume Quero ser o seu amar e não sentir ciúme Ciúme Sou peão de boiadeiro amando demais Eu que não acreditava um dia ser capaz E se esse amor existe, pode confessar Não me deixe triste, basta um olhar Para que eu sinta que o amor nasceu Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Sigo tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume E ser o seu amado e não sentir ciúme Ciúme Sou peão de boiadeiro amando demais Amém 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 Amém